Também tem muito a ver com as coisas, a Itália, uma... Isso, porque os italianos, segundo a pesquisa, foram aqueles que adquiriram os primeiros lotes de terra no Bixiga, pela vista ali, né? E, claro, já vinha os negros, que ali era o refúgio de, dizem que eram quilombos de negros escravos, né? Naquela época ainda havia a infeliz escravatura no Brasil, então o pessoal se escapava, fugia dos seus senhores e fugiam, ficavam ali no quilombo do Bixiga. Então há esse equilíbrio entre italianos e negros, né? Que depois foram se fundindo e hoje temos os grandes levas de nordestinos ali presentes. É um bairro multicultural, né? Com todas as suas vertentes gastronômicas, de teatro, principalmente, certa vez, já faz algum tempo, andando pelo Bixiga, então eu vi um grupo assim, deveria ser monitorado, né? Então acho que o monitor comentou, aqui é o teatro tal, e aliás, esse bairro aqui no Bixiga concentra muito mais teatro do que lá no próprio Rio de Janeiro. Então nós temos muito mais teatro no Bixiga do que em qualquer outra capital do país, entendeu? É um bairro muito cultural. E associado a isso, né, Candinho, tem-se também o lado gastronômico, que é algo... Exatamente. As belas cantinas, bares, né? Isso, e sem contar que lá, além da banda do Candinho Mulata, né, me permite dizer que nós vamos para o trigésimo...